Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Minha Fama de Mal é um dos maiores sucessos de ninguém mais E ninguém ainda maior do que Erasmo Carlos E hoje o vídeo vai ser sobre o filme Minha Fama de Mal Que estreia nessa quinta-feira, dia 14 de fevereiro Em todos os cinemas nacionais Erasmo Presley é demais também Toda história tem um começo, bicho E foi aqui que a minha começou Esse aí sou eu, na verdade era um novo eu Um que eu nunca achei que seria Vamos montar um conjunto de rock? E eu não tenho tempo pra isso não Olá meus amores, pra você que já me conhece, meu nome é Maiaro Pra você que não me conhece, meu nome continua sendo Maiaro Na última segunda-feira, no dia 11, eu tive o privilégio de ser convidada pra assistir a um filme nacional Gente, filme nacional é uma caixinha de surpresas Você acha que você não vai gostar Mas você acaba amando E esse é o caso da Minha Fama de Mal Que é um filme todo biográfico Falando sobre Erasmo Carlos Falando sobre Wanderleia Falando sobre Roberto Carlos E falando principalmente da formação da jovem guarda E tudo que ela influenciou em todo o Brasil E é um filme que você chega a se emocionar Mesmo se você não souber toda a história Você acaba gostando Você acaba se cativando com toda aquela rebeldia de Erasmo Carlos Com todo aquele querer fazer a diferença E ser a diferença dentro do mundo musical no Brasil Erasmo Carlos que teve aí sua trajetória adolescente um pouco ilustrada no cinema Esse é o Tim Maia E foi com ele que eu dei os meus primeiros passos E esse é meu chapa, Roberto Se a gente tentasse escrever umas canções juntos Pisei no freio obedecendo ao coração E parei Parei nas contramão E junto com a ternurinha o Brasil virou nosso Mas eu preciso te alertar uma coisa É um filme biográfico? É um filme biográfico Mas é uma biografia musical E é uma biografia que fala não só da música Não só de Erasmo Carlos Não só de Wanderleia Não só de Roberto Carlos É uma biografia que fala de toda a música brasileira É uma evolução que todo o Brasil vai vivendo É claro, muitas das coisas transmitidas no filme Você sente ali o trama da década de 50 Que foi uma década muito precária para muitas pessoas Sente a influência da rádio Não só da rádio Como também do começo da TV brasileira É um acervo fotográfico muito gostoso Das imagens preto e branco Mostrando ali a Presidente Vargas Os carros andando loucamente Mostrando os bondinhos Mostrando a Tijuca Um pouco da Tijuca O que era da Tijuca Na década de 50, 60 E mostrando também a evolução dos cantores Não só a evolução conforme a música Mas também amadurecimento Você vê em todo Durante todo o filme É um amadurecimento da personalidade Você vê o amadurecimento de cada cantor Não só em suas músicas Mas também em suas atitudes E em seu desenvolvimento Dentro do mundo musical Quem tem mais de 30 anos Já ouviu muitas das músicas Que vão aparecer no filme Quem tem um pouco menos de 25 anos Vai estranhar algumas músicas Mas mesmo assim vai se identificar Pela letra e pela drama Em que se apresenta o filme Quem realmente viveu a Jovem Guarda Vai derramar lágrimas de felicidade Ao ver o tamanho acervo Que são os shows que aconteceram nas décadas As músicas que embalaram novelas Que embalaram filmes E é uma coisa muito maravilhosa Você vê o quanto nós evoluímos A fotografia, a música Evoluiu até hoje É uma obra de arte Para a gente contemplar Tudo que já foi feito Todas as batalhas que já foram Travadas e que foram vencidas E essas amizades construídas Eles tinham uma visão de música Que para aquela década Do rebelde Até por conta do rock'n'roll De Elvis Presley Um dos grandes ídolos De Pedro Carlos E que foi um grande influenciador De muitas músicas dele A verdade é que pouca gente sabe O que realmente aconteceu Caranga é essa, bicho É um Rolls Royce Carro da rainha da Inglaterra Motorista da rainha da Inglaterra também Ah não, esse é o Jairo da Tijuca mesmo Vai começar, bicho Começou Vem, 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 vem Feliz aniversário, meu amor Que isso, Herasmo? Essa é a história de uma amizade Que marcou gerações E de como foi que eu ganhei Essa minha fama de mal Confusão que a gente armou, hein, bicho? Você tem talento pra isso Eu sou até líder Durante o filme você vai ver ele tentando tocar E gesticulando como Elvis Filme é biográfico É sobre a vida de Heragem Carlos Mas também ele tem toda uma afinidade de amizade Da amizade dele com a Wanderleia Da amizade dele com o Roberto Carlos Fala sobre a importância de criar um melo Com as pessoas que nos fazem bem Que nós fazemos bem Sem ter um interesse monetário Ele tem um amigo, meu amigo de fé Meu irmão, camarada Então essa é uma das músicas Que está incluída no filme E é uma das cenas mais emocionantes do filme, né? Que você vê o valor da amizade Passar por tantos perrengues com a pessoa De um ajudar o outro a crescer E depois de tantos anos Poder ter a felicidade De ver aquela pessoa do seu lado Apesar de tudo que passaram Apesar de tudo que viveram Mas não vem pensando que foi molezinha, não Acho que está na hora de dar um passo maior Fazer umas coisas novas A imprensa classifica Erasmo Carlos Como cabeça da jovem guarda O que você tem a dizer? Você é fofoqueira, hein? Você é meu amigo de fé Meu irmão, camarada Amigo, você é o mais certo Das horas incertas É um filme biográfico É um filme que fala sobre amizade É um filme que fala sobre o Brasil E se você vê o filme Vê aí o acervo digital que foi feito Vários vídeos Da Avenida Presidente Vargas Dos bondinhos É encantador você ver Cenas antigas É um ato histórico Chay Suede Desculpa a pronúncia Não sei a Chay Suede Que faz Erasmo Carlos Ele tem uma atuação tão magnífica Que ele consegue ir de malandro da Tijuca A empresário bem sucedido de uma rádio Gabriel Leone Ele até consegue te enganar Porque você acaba acreditando Que ele é o Roberto Carlos Sua versão jovem Porque ele tem uma personificação do cantor Que até os gestos Na forma de cantar no microfone De apontar pro público O figurino, a produção Ela teve todo um trabalho delicado Ao transmitir isso para o público Apesar de algumas roupas Você achar piegas demais Nossa, que coisa horrível Era a moda do ano passado Da década passada Da década de 50, 60, 70 Eram as roupas que faziam sucesso E eu acho que o figurino Ele ficou maravilhosamente bem Desenvolvido nessa questão Porque ele não fugiu Do que acontecia naquela época Fotografia, figurino Eu não sou muito de gostar De filme brasileiro Quando eles começam a incrementar muito Ou seja, quando eu digo incrementar muito É apresentar, além do filme Uma grafica Para poder mexer Por exemplo, como em certas cenas São aparecidos em jornais Jornais Eu fiquei meio desconfiada Do primeiro jornal no começo do filme Que aparece Erasmo, Timaya E seus amigos ali na adolescência Mas com relação a toda a computação gráfica Colocada dentro do filme Com relação aos encaixes das cenas Com relação ao próprio jornal Que aparecia às vezes na tela Eu achei muito bom Eu acho que fazia tempo Que eu não via uma produção brasileira Fazer isso de uma forma tão suave E que harmonizasse com o enredo Com o trama que estava sendo apresentado Pelo filme E ao mesmo tempo Não deixasse uma brecha muito quebrada Para o que ainda estava por vir no filme Eu acho que foi tudo bem planejado Foi tudo bem organizado A produção está perfeita E é um dos filmes que Sinceramente Você pode até dizer Nossa, é um filme Que não é da minha época Mas é um filme Que influenciou a sua época Porque Erasmo Carlos Ele influenciou vários artistas Por mais que você não conheça totalmente O Erasmo Carlos em si Então Você vai aprender um pouco mais Sobre a música brasileira Sobre o que foi o rock and roll Dentro da música brasileira E como foi essa revolução E que foi essa fase Da jovem guarda Do iê, iê, iê É um filme que se propõe A fazer uma biografia De Erasmo Carlos Mas que vai muito além Do que foi Do que é E do que tem sido O Erasmo Carlos Durante toda essa época Foi uma biografia Muito bem planejada Que fugiu de biografia Que fugiu do drama E conseguiu se tornar Uma obra de arte E apesar de não contar tudo Vocês tem que ter noção de fotografia Todo filme biográfico Ele não vai contar tudo Não dá tempo de contar tudo Você tem aí Sei lá Duas horas Um pouquinho mais Para poder contar uma biografia Então vão ser selecionados Partes realmente relevantes A carreira Ao desenvolvimento Daquela pessoa E eu acho que Quando o Luiz faria Ele consegue Cortar um pouquinho ali Do que foi A adolescência de Erasmo Do que foi A luta dele Para conseguir Fazer o seu LP Fazer a sua primeira composição Junto com Roberto Carlos Do que foi a amizade Entre Roberto Carlos E Erasmo Carlos E o que foi A Jovem Guarda Tanto para eles Quanto para o público Eu falei demais? Eu sei Mas eu sempre falo demais Né gente? Então Eu quero agradecer Do fundo do meu coração Para o meu amigo Renan Que me deu essa oportunidade De estar aqui no canal dele O Otiquário Para poder falar um pouco de filme Eu quero agradecer Ao Cultura da Ação Que me dá várias oportunidades De ir à cabine de imprensas Então vamos interagir Gente Diz aí se você gostou do vídeo Se não gostou Maiara você está certa A Jovem Guarda Teve um grande valor Dentro da cultura musical E na evolução Da música brasileira Maiara você está completamente errada E só fala o merda Não fale bem Fale mal Mas fale gente Deixe o seu comentário Fale Deixe a sua opinião Porque aqui é minha opinião Mas é a sua É a mesma Espero que vocês assistam o filme Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijos E até a próxima Eu quero convidar